Mulheres das águas, das florestas e dos campos são mais de 100 mil vindas de todas as regiões do país. Eu venho de Natal, Rio Grande do Norte, Recife. Eu sou de Belo Horizonte e Minas Gerais. A Marcha das Margaridas de 2019 partiu do pavilhão de exposições do Parque da Cidade rumo ao Congresso Nacional. Inspiradas por Margarida Alves, as mulheres vieram à Brasília num ato de resistência e fortalecimento, dialogar e reafirmar a defesa de temas como a água, a terra, as práticas agroecológicas, as políticas de educação e saúde e o combate à violência de gênero. Diante do balanço da bandeira brasileira, hasteada no Congresso Nacional, a Marcha, em sua sexta edição, contou com a participação de várias instituições para a organização. A partir de 2008, nós passamos a fazer parte da comissão organizadora. Antes a gente participava, mas não da comissão organizadora. A partir que nós fundamos a nossa central, então de lá até agora nós somos parceiras na construção da Marcha das Margaridas. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão.